Cenas improváveis! Jogam todos cenas improváveis! Vou tirar dentro dessa caixa sugestões de cenas que vocês escreveram novamente, são frases de vocês, e a cada vez que alguém tiver alguma ideia, aproxima-se e vai para frente... Novas maneiras de se chamar um táxi. Novas maneiras de se chamar um táxi. Tais limpos! Frigues aqui. Oooooooohhhhhh! Coisas improváveis de se dizer na entrega do Oscar. O Oscar vai para... Me! Eu queria agradecer ao Silvio por esse troféu à imprensa. Oscar amarelo por apenas R$9,90. R$9,90! E o Oscar vai para... Não merecia. O que não dizer ao ser parado pela polícia militar. Marmaria! Ah, ah, seu guarda... Não liga não, ele tá um pouco bêbado. Ah, ah, quer uma coxinha? Utilidades não usuais para um gel de cabelo. Ah... Ah... Não tá grande, mas tá duro! Cavalo, né? Unicórnio! Diálogos Improváveis de Raul Seixas com São Pedro. Pô, aí São Pedro, imagina se você convertesse água em vinho que nem Jesus, ia chover vinho, olha aí! Raul, há quanto tempo, não? Há uns 10 mil anos, né? É um amigo amado, senhoras e senhores! Sensacional. Bonito, né, Dani? Se redimiu, hein? Não, todas as que eu fiz boas, foi o Andy que me falou.